É isso aí pessoal, aqui é o Dr. Reclama, fazendo um videozinho pra vocês hoje aí, tá? Pra falar do Redmi, Xiaomi Redmi 5 Note, Redmi Note 5A, tá? Ou 5 Note, Redmi 5 Note que eles chamam, né? Bom galera, eu como não tenho o rabo preso e o compromisso do meu canal aí pra quem não conhece, pra quem tá chegando agora é com a verdade, tá? Muita gente me perguntou, já me perguntou sobre esse aparelho, então venho hoje aí esclarecer pra vocês e dizer que nem tudo que vem da Xiaomi é bom, tá? Eu não gostei desse aparelho, tá? Eu vou falar algumas coisas que eu vi, que eu observei e pretendo ser o mais transparente possível com vocês, tá? Eu pretendo ser o mais transparente possível, mas a verdade tem que ser dita, tá? Eu não sou comprado, não sou patrocinado, não sou que nem uns e outros aí que se vendem, né? E depois, né? Vocês já sabem, né galera? É isso aí, os Chupisco Tubers estão aí, se vendem aí por um troco de banana e depois ficam lá reclamando, né? Ficam magoadinhos. Então é isso aí pessoal, o que eu tenho pra dizer pra vocês é isso aí, eu não me vendo, estou aqui honestamente vendendo minhas canequinhas, minhas plaquinhas, né? Eu acho que não tem preço pra você ser honesto, você ter opinião e poder falar o que você pensa, isso é a maior dádiva que o ser humano tem, né? A gente tem que saber lutar por isso e dar valor pra isso aí. Então pessoal, já praticamente com 65 mil inscritos no canal, só tenho a agradecer, vamos fazer uma análise sobre o Redmi Note 5A. Bom galera, eles chamam ele de intermediário básico, tá? Porque ele é um celular, teoricamente, dos mais básicos mesmo, tá? Ele tem um bloco de metal, como vocês viram, um bloco bonitinho de metal. A vantagem desse aparelho é que a bandeja dele, ela é completa, você consegue botar dois chips de telefonia e mais um de memória, tranquilo, tá? Ele tem entrada pra fone de ouvido, né? Que é dois. E o carregador é tipo C, isso eu já não acho bom, já acho que tá ultrapassado, mas tudo bem, esse aparelho também não é muito novo, tá? Bom, ele tem infravermelho, aí esse aqui eu acho que é um dos poucos já que ainda tem infravermelho pra você usar, que a Xiaomi tinha essa vantagem aí, né? Pra você usar como controle remoto e tal, isso é um ponto positivo, tá? O ponto negativo, galera, os botões dela aqui embaixo, ó, são de voltar, a tecla home, são meio apagados, tá? Realmente, deixando a desejável, a pessoa com problema de visão não consegue enxergar bem isso, tá? Isso é o mesmo ponto negativo que eu vi. A tela é de 5,5 polegadas, tá? IPS em HD, o que faz, no caso, gerar uma economia, porque ela não é full HD, ela é em HD, gera uma economia de energia, né? Sobrando bateria aí o dia inteiro, mas aí vamos chegar no caso onde eu quero chegar, tá? O display, conforme você vira, você se oscila assim, você vê algumas aberrações cromáticas, né? No display, é por causa, acredito eu, da qualidade de fabricação dessa tela IPS, tá? Esse celular aqui vem com Snapdragon 435, 3 GB de RAM, tá? E 32 de espaço, ele vem originalmente com Android 7.1 E com a versão 9.2 da Xiaomi, né? Que é a... Bom, esqueci o nome daquela, Miaoui, Miaoui Bom, esse Android dele, galera, vem com a cara do iOS, né? E eu achei muito fresquinho, muito cara de iOS, assim Alguns modelos da Xiaomi vêm com essa cara de iOS, tá? Cara, o que eu quero dizer pra vocês hoje, eu quero ser sincero com vocês, tá? Esse celular aqui, eu vi ele, você consegue comprar ele no mercado livre A HanCat 700, Pillow com 2 GB de RAM e espaço interno de 16 Com processador, processador daí vem o 425 Ou o processador 435 com 3 GB de RAM na faixa de 900 a mil reais, tá? Eu vou dizer pra vocês o que eu acho Vou dar bem a minha opinião, bem sincero, tá? Vou dizer pra vocês que esse aparelho aqui não vale isso Não vale Eu não gostei do aparelho Notei uns travamentos no Face, notei uns travamentos no Watties, tá? Você tem que estar minimizando, fechando algumas janelas ali Se abrir 4, 5 janelas e começar a usar demais Você vai começar a notar um travamento no aparelho Então, o que eu tenho pra dizer pra vocês, né? É que realmente me decepcionou esse aparelho Então eu tenho que ser realista com vocês, tá? E dizer que a bateria tem 3040 mAh No final das contas, acaba durando quase o dia inteiro Até porque você não tem hardware aqui pra ser um usuário extreme Pra você botar vários grupos do Watties, pra você ficar no Face Realmente o aparelho em si tem alguns travamentos As câmeras, tá? Elas não apanham no escuro Mas também não são grande coisa Tá? Então realmente o que eu tenho pra dizer pra vocês É que esse aparelho me decepcionou Me decepcionou mesmo A câmera traseira tem 13 megapixels Distância focal de 2,2 E a de selfie tem 16 megapixels Com distância focal de 2,2 Tá? Mas eu achei, olha Vou ser bem sincero pra vocês Eu não tenho por que mentir, né? O aparelho engasga Dá umas travadas Não gostei do aparelho, cara Eu acho que não vale 700 pila Pra um aparelho da Xiaomi, tá? Ele é bonito Eu tenho umas câmeras razoáveis E a bateria talvez dure o dia inteiro Esse celular aqui seria ideal você dar pra sua avó Sua avó, ela vai entrar no Face E vai querer tirar uma foto final de semana Entendeu? No máximo Isso aí até tudo bem Agora um usuário Um pouquinho mais avançado Se você der pra sua filha Ela já vai começar a reclamar de travamentos e de engasgos Eu não gostei do aparelho, cara Na boa, achei que podia ser melhor Até pelo tamanho da tela Por vir com esse nome Note Né? Note Você já acha que é uma coisa mais top Que uma tela maior Né? Você acha Né? Ele é sucessor do Redmi 4A Esse aparelho veio depois do Redmi 4A Tem até um upgrade em cima do Redmi 4A Realmente Mas acho que deixou a desejar por esse processador E por essa quantia de memória que é bem pouca Tá? Eu tenho que ser sincero com vocês, galera Eu não sou comprado, na minha opinião Tá aí pra quem quiser ver E esse, realmente, esse celular aqui Me deixou a desejar Eu senti uns engasgos Senti lentidão no aparelho Não gostei do aparelho Então, o vídeo de hoje é Não comprem Redmi Note 5A Na minha opinião É um aparelho que não vale a pena Você gastar dinheiro nele Tá? Eu não compraria um celular Com esse hardware que ele tem Tá? O 435 é até um pouquinho melhor Mas o 425 realmente é problemático E... Bom, resumindo Cara, é um hardware fraco mesmo Pra você tá comprando Trazendo da China aí E assumindo o risco de não ter De repente uma assistência técnica E uma garantia vitalícia aí De no mínimo um ano aí Alguma coisa assim Então, eu acho que vale a pena Comprar esse aparelho, galera Tá? Acho ele ultrapassado Acho ele lento Nem tudo que vem da China é bom Nem tudo que a Xiaomi fabrica É ouro nem luxo A verdade tem que ser dita Você vai gastar mil reais Nesse aparelho aqui Com 3GB de RAM Você bota aí mais 500 pila aí Compre um Pocophone Que é mil vezes melhor Eu não sei nem por que Que a Xiaomi faz esse tipo de lixo Isso aqui, na minha opinião É um lixo tecnológico Tá, pessoal? Eu tenho que dizer a verdade Porque meu compromisso É com os inscritos E não com os fabricantes Tá bom, pessoal? É isso aí Aqui é o Dr. Reclama Espero que vocês tenham gostado Dessa análise sincera E o vídeo de hoje é Não compre Redmi Note 5A Não vale a pena Na minha opinião Tá bom? Se gostou Se inscreve no canal Se não gostou Se inscreve aí Pra ficar reclamando Muito obrigado Tenha um bom dia Atenção, atenção Platas do Dr. Reclama É isso mesmo Por apenas R$ 28,90 Por R$ 28,90 É isso mesmo Peço grátis Para todo o Brasil Para todo o Brasil Patreon É isso mesmo Tô reclamando Tô reclamando Vai, bandadinho Tá retardinho Olha pra câmera Não olha, não me pra câmera Não olha, não me pra câmera É, é, é Tô reclama Reclama Tá fieldojeto, gente Pra fogu creative Olha pra câmera Non-não É isso mesmo Tô reclama Vai, bandadinho Tá retardinho Olha pra câmera É, 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 doutor reclama Paca-se do doutor reclama É de 28,90 Você vai perder essa? Vai? Garanta já as suas